Oi, gente! Eu sou a Iônia do Minha Vida Literária, e o vídeo de hoje... Ah, ele é tão amorzinho, porque é pra falar de um tema, assim, que eu amo, que é a adaptação, então, de O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Gente, pra quem não sabe, O Segredo de Emma Corrigan é meu tiquilite favorito da vida. Hoje é mais difícil você encontrar o livro nessa edição, basicamente pra você achar. É só em sebo mesmo, livro usado. Agora ele tá sendo comercializado, né, nessa edição pocket, edição de bolso. Pra ser também uma edição mais barata pras pessoas, você encontra direto ela por R$10,00 nos sites, por aí. Enfim, não tem diferença nenhuma dessa pra essa em termos de conteúdo, tá? A história mesmo, o que difere aqui é diagramação e tudo mais. Bom, dito tudo isso, a questão é que, como eu disse, é meu tiquilite favorito da vida. E desde que eu li esse livro, lá em 2005, é prometida uma adaptação cinematográfica pra ele. Inclusive, se você ler aqui na orelha do livro, ele fala que está sendo esperado para breve um filme adaptado do livro, que seria protagonizado pela Kate Hudson. E, bom, este filme não aconteceu, né? Foi um grande rolo pra esse filme, de fato, sair. Ele chegou a passar por duas produtoras diferentes, não foi pra frente. Isso é muito comum de acontecer. Então, uma produtora pode comprar os direitos de adaptação de um livro e não necessariamente produzir aquele filme. E aí, enquanto você tem o contrato, né, assinado com aquela produtora, você não pode vender pra outras, a não ser, né, que o contrato expire e tudo mais. E aí, nisso, quase 15 anos se passaram. Em 2018, finalmente foi anunciado que o filme sairia e que dessa vez era pra valer. Anunciaram o elenco e tal. E aí, o filme, de fato, saiu no ano passado. Mas ele ainda levou um ano pra ficar disponível aqui no Brasil. Então, ele finalmente está disponível no Amazon Prime. Se você não assina, você pode fazer o teste gratuito por 30 dias e testar. Ou, pelo menos, pegar o teste pra ver o filme, se você quiser. Caso contrário, você pode assinar. É R$9,90 por mês. Você não paga frete nos livros na Amazon. Tem várias outras vantagens, enfim. Bom, e é claro que eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, né, falando das minhas impressões. O dia que eu postei nos stories no Instagram, mostrando que o filme estava disponível, foi aquela enxurrada de mensagens, as pessoas surtando junto comigo. E muita gente querendo saber o que eu tinha achado. E eu já deixei uma prévia nos stories, mas o vídeo agora é pra falar com mais detalhes. Se você não conhece a história, muito resumidamente temos Emma Corrigan, né, uma mulher que ela está um tanto quanto insatisfeita com o trabalho dela. Ela é aquela pessoa muito insegura, então ela guarda muito aquilo que ela acha dos outros pra ela. Ela tem aquela necessidade de aprovação. E a história começa com ela saindo de uma reunião de trabalho, uma reunião que era super importante, que deu tudo errado. Ela teve aquele dia horroroso. E aí, quando ela está no avião, o avião ainda passa por uma turbulência. Ela acha que vai morrer. E ela acaba despejando todos esses segredos, todas essas coisas que ela guarda pro cara que está sentado ao lado dela. Ela apaga aquele mico gigantesco, mas ela pensa, Bom, nunca mais vou ver esse cidadão na minha frente e a vida que segue. Só que não, porque depois ela descobre que o cidadão em si é dono da empresa na qual ela trabalha. E o cara vai passar justamente um tempo ali acompanhando o trabalho daquela unidade. Então ela fica o tempo todo em contato com ele. A partir desta premissa, né, o filme é bastante similar nesse sentido. Então ele segue bem esse plot do livro. Inclusive, muitas das coisas, né, que a Emma fala no livro estão presentes no filme. Então mesmo que eu tenha relido o livro pela última vez há muito tempo, ainda assim, enquanto eu assistia, eu ia tendo alguns flashes durante a leitura. Então eu acho que as semelhanças são suficientes, né, pra gente reconhecer o livro ali na história. O que a gente vai ter de diferença? E aqui é importante lembrar que até onde eu saiba, esse é um filme de baixo orçamento. Demorou pra caramba pra ele sair. E ele não saiu por uma grande produtora. Então alguém, né, que super investiu pra fazer uma grande adaptação. Por conta disso, muitas escolhas precisaram ser feitas pra que o filme fosse viável. E aí, com isso, a gente tem um filme que é bastante curto. Ele tem uma hora e meia, passa bem rapidinho mesmo. E um dos aspectos principais do livro, que é um dos meus aspectos favoritos da história, ficou de fora no filme, que é a questão familiar. Então no livro, a Emma, ela tem uma relação um tanto quanto complicada com a família dela, né, que acaba também intensificando as coisas que ela já sente, essa questão da insegurança dela. E a forma de como ela cresce em cima disso na história, a transformação que ela passa, esse amadurecimento que vem dessas relações, é algo muito forte no livro. E ele não tá presente no filme, infelizmente. Mas, de novo, é compreensível pensando que nem tudo que a gente vai ver num filme, às vezes, é possível, por várias questões, inclusive a questão orçamentária, né, pra existir esse aspecto familiar, o filme precisaria ser mais longo, precisaria ter mais atores e atrizes, né, participando, ou seja, você precisaria pagar para outras pessoas. No resumo, ficaria um filme mais caro. E eu acho que se era pra colocar e colocar de qualquer jeito, é melhor, de fato, que não tenha parecido, porque aí o filme realmente pôde focar na questão do romance entre ela e o Jack, e isso ele faz muito bem, ele aproveitou muito bem. Eu acabei gostando demais do filme, não só porque eu achei muito engraçado, tem várias passagens que eu acho hilárias. Eu gostei muito da interpretação da Alexandra Daddario, eu não sei se assim pronuncio o nome dela, mas se não for, desculpa. Pra Emma, eu acho que ela ficou muito divertida no papel, então tiveram várias cenas que eu dei muita risada. E o romance, eu achei tão fofo, pra mim foi um filme, assim, muito gostoso de assistir, por isso que eu gostei muito dele. Sabe aquele filme que você realmente, assim, desliga do mundo, que se você entra na história, é uma delicinha de assistir. Ele me lembrou muito o estilo das comédias românticas dos anos 2000, porque, afinal, ele é adaptado de um livro, né, escrito no início dos anos 2000, ainda que seja um filme, né, do final da década de 2010. E como as comédias românticas dos anos 2000 eram as minhas favoritas, então teve esse gostinho, né, que mexe aí com o lado meu, de que gosta muito desse estilo de filme. E eu acho importante dizer também que o fato dele ter sido produzido aí em 2018 e tal, fez com que ele trouxesse algumas atualizações que talvez não teriam acontecido se ele tivesse, né, sido produzido na época que era pra ele ter saído. Então a gente tem uma representatividade, uma diversidade muito grande no próprio elenco. A gente tem num dos papéis de destaque uma mulher negra e trans participando do filme, sabe? Eu acho que isso é algo muito importante, que a gente não pode deixar, né, de observar que tá ali presente. Tem vários personagens não brancos, né, em destaque na história, mesmo que o casal principal seja um casal branco e tudo mais. O elenco como um todo é um elenco diverso. E eles estão ali participando simplesmente de uma comédia romântica, sem precisar apontar, ser pontuado, né, que são pessoas não brancas, que são pessoas LGBT, simplesmente fazem parte da história. Isso eu acho que é um ganho enorme pro filme. E outra coisa que eu também acho que foi muito importante estar no filme e que eu não tenho muita lembrança de se estar realmente no livro, é que a gente não pode ignorar que a relação do Jack com a Emma é uma relação problemática, porque envolve questões de poder. Então, não só pelo fato dele ser homem e dela ser mulher e de essa relação de poder já existir na nossa sociedade, porque a gente tá falando de uma sociedade patriarcal, machista. Então, essa questão de poder sempre vai existir ainda aqui em algum nível. E ela é intensificada de acordo com alguns fatores. E um desses fatores que pode intensificar é o fato de que, profissionalmente, ele está numa posição de poder em relação a ela. Ele é o chefe dela. E o filme acaba pontuando essa questão, né, como um problema. Então, mesmo que eles não se conheçam nessa posição, né, de ele sendo o chefe dela, isso aparece principalmente para as outras pessoas. Envolve a questão de se saber primeiro se ela foi coagida de alguma forma a estar com ele. E também a questão de que o próprio profissionalismo dela, a própria questão das capacidades dela como profissional, vão ser questionadas porque ela tá saindo com o chefe. E o filme aborda isso, ainda que de maneira bastante rápida, meio que uma pincelada na história, mas é importante estar presente nele. De um modo geral, eu acho que em questão do desenvolvimento do relacionamento, de algumas das piadas que aparecem e do plot geral da história, o filme, ele é bastante fiel. Ele deixa de ser fiel pela questão familiar da Emma, que fica de fora da história. E ele não vai ser nenhum filme, assim, uau, maior produção do ano. Ele é um filme gostoso pra você assistir, que se o humor dele funcionar pra você, se o estilo do romance funcionar pra você, pode ser um filme delicioso de você assistir. Sei que teve muita gente que se decepcionou, que achou bobo, não gostou das interpretações, ficou frustrado pela maneira daquilo que faltou no filme, ou que esperava algo mais grandioso, mas pra mim, eu amei, não só pelo filme em si, mas foi muito difícil deixar o emocional de lado, porque eu esperei tanto, mas tanto pra esse filme sair, que quando ele saiu eu só consegui assistir assim, ó, com um sorrisão no rosto, emocionada mesmo de saber que, assim, que é um filme de uma das minhas histórias favoritas, então pra mim, só o fato de eu poder assistir essa história num outro formato, de voltar pra ela, já foi significativo demais, então, eu amei. E é isso, se você já leu, se você já assistiu, se você tem curiosidade, deixa tudo pra mim aqui nos comentários, que eu quero saber também a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida, isso ajuda muito no meu trabalho, deixa seu like, esse rostinho não merece seu like. Se você também é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.